Ok, estamos aqui para começar um novo vídeo do The Sims Freeplay no canal do Gamer2. Como eu tive que liberar os adolescentes, eu liberei também o passatempo de mergulho, que deve estar indo aí no canal em algum dia que eu estou sem vídeo. Eu tinha quase todos os passatempos The Sims Freeplay gravados antes de ter o crash aqui dos vídeos, e eu já tinha completado quase tudo. Então, antes de você começar, você deve estar se perguntando como é que eu libero esse passatempo, que talvez não tenha no meu jogo. Para você liberar esse passatempo, você vai precisar de deixar o like no início desse vídeo. É, gente, deixa o like, dá uma ajuda aí para a gente conseguir continuar fazendo trabalho aqui no YouTube. Compartilhe ou deixe nos comentários se você já terminou esse passatempo. E agora eu vou dizer para você como você consegue liberar ele. Você libera o passatempo de mergulho fazendo a missão Nadando Abraçada, que está aí no canal, você pode dar uma assistida nessa missão. E aí você vai liberar o passatempo de mergulho. Você vai ter que vir nesse lote aqui, deixa eu colocar aqui, que é a piscina comunitária, que fica na primeira cidade. Ela fica aqui, ó, lá da prefeitura. Você vai clicar aqui, ó, e vai ter essas opções de salto breve, pulmões aquáticos, mergulho disciplinado, mergulhar o dia inteiro. Eu vou colocar aqui, ó, esse aqui, ó, salto breve. Ele já tem o passatempo de carpintaria, mas eu já completei o passatempo de carpintaria. Tá, level 1, lógico. Vamos ver de frente. Então, nesse passatempo, você não vai precisar comprar algo lá na loja de promoções caseiras, por exemplo. Você só vai precisar vir aqui e usar a sua piscina. Então, aí você vem aqui no passatempo de mergulho para a gente ganhar a cadeira de salva-vidas. Vamos ter que completar aqui o passatempo. Eu já consegui aqui a minha cadeira de salva-vidas. Parabéns, as cadeiras de salva-vidas já estão disponíveis para as piscinas dos seus Sims. Só consegui aqui a experiência, ó. E vamos dar uma olhadinha nas coleções, né? De tsunami de sim, girar, voltar e molhar, giro para trás da maré, bomba de prata, ataque da cascata, giro triplo arriscado. Punho dos céus, tomba em espiral, giro reverso dourado e o último é Nibiru silencioso, giro e volta sofisticados e Poseidon. Seus prêmios de coleção são só experiências. Para você reiniciar a coleção é só clicar aqui e mergulhar novamente. Depois disso você só vai ganhar experiência. Essa experiência não, perdão. Vai ganhar só PEVs toda vez que você terminar esse passatempo. E agora eu vou mostrar para vocês os prêmios. Bom gente, eu estou aqui com a minha sim com a cadeira de salva-vidas. Para você encontrar, você vem aqui no seu modo compra. Você vem aqui na parte de ar livre. E vai ter uma opção chamada de itens de piscina, que vai ter essa boia aqui. E você vem aqui, ó. Cadeira de salva-vidas. Ela não tem estrelas. Interessante, né? Ó. Ela não tem estrelas, assim como a escada. É um item mais para guardar a segurança do sina. E aqui, se você clicar nela... Eita. Você tem vigiar a piscina e aproveitar a vista. Ela veste uma roupa de... Ah, piscina não, ó. Aí ela fica supervisionando a piscina, enquanto as outras pessoas estão brincando. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Do passatempo de mergulho. Eu estou querendo terminar todos os passatempos aqui do The Sims Free Play. Era uma meta que eu tinha. Estava quase terminando, mas faz de novo. Não tem problema. E aí eu quero terminar, que é para a gente... Quando terminar os vídeos do The Sims Free Play, eu quero trazer séries. Quero trazer vídeos. E eu quero terminar logo. Então, gente. Eu encontro vocês nos próximos vídeos de passatempo. Tá bom? Até lá, pessoal. Tchau. 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 Tchau.